Grande FM Music Com o faredão desse boteco eu vou além Eu tô dando aula de como é que eu superei Pra que vira um ex, esquecer do ex Com uma mão no copo e a outra na garrafa Pro lado, pro outro, que essa sofrência faça Com uma mão no copo e a outra na garrafa Pro lado, pro outro, que essa sofrência faça Dançando, é que cê mata quem tá te matando Dançando, é que cê mata quem tá te matando Recentemente eu passei por um momento complicado Mergulhei de vez, não dava fé, quase que eu morro afogado Agora eu não danço mais do lado como ninguém E no faredão desse boteco eu vou além Eu tô dando aula de como é que eu superei Pra que vira um ex, esquecer do ex Com uma mão no copo e a outra na garrafa Pro lado, pro outro, que essa sofrência faça Com uma mão no copo e a outra na garrafa Pro lado, pro outro, que essa sofrência faça Dançando, é que cê mata quem tá te matando Dançando, é que cê mata quem tá te matando Dançando, é que cê mata quem tá te matando Com uma mão no copo e a outra na garrafa Pro lado, pro outro, que essa sofrência faça Que essa sofrência faça Amém